Bom dia, presidente Irassema, com o cumprimento dos demais deputados que acompanham a mesa, bom dia, galeria de imprensa que estão aqui constantemente acompanhando os trabalhos dessa casa, bom dia, caros deputados e deputadas aqui que acompanham o nosso plenário. O que me traz essa tribuna hoje é um dado alarmante na segurança pública do Maranhão. Entre janeiro e julho deste ano, já morreram 32 mulheres vítimas de feminicídio. Isso é um acréscimo de mais de 20% nos casos de feminicídios comparado ao ano passado. Nós estamos muito acima da média nacional. A nível de Brasil, os feminicídios também aumentaram. Estão numa casa de 1,7%. No Maranhão, estamos ultrapassando os 20% de casos de feminicídios. Eu venho solicitar do governo do Estado campanhas mais intensas de enfrentamento à violência contra a mulher. Esse é um problema que afeta a sociedade maranhense, envolve a educação, envolve segurança pública, envolve, inclusive, a saúde. E nós precisamos ter uma campanha que traga resultados. A violência contra a mulher está prejudicando a sociedade. E eu venho solicitar do governo do Estado que a gente tenha providência e desenvolva políticas eficazes para o combate à violência. Quero também aproveitar a oportunidade para falar sobre o evento que está ocorrendo aqui no nosso auditório Fernando Falcão, que é uma palestra de encerramento aos cursos regulares da Polícia Militar, o CAIS, o curso de formação de sargentos e o curso de formação de cabos. Estamos aqui com alguns palestrantes, ministrando aulas. E estive lá presente, prestigiando, muito embora a vontade de quem estava lá fosse não me prestigiar. Infelizmente, ainda hoje dentro da nossa instituição, algumas pessoas me olham e me enxergam como soldado, que eu tenho orgulho de dizer que eu sou o soldado. Eu sou o soldado Leite, que estou o deputado estadual. E em nenhum momento eu irei me, não irei recuar, não irei me apequenar perante o cargo que eu exerço. Porque se eu cheguei aqui, eu cheguei com os votos dos militares, dos profissionais da segurança pública, que confiavam na defesa dessas suas bandeiras. E eu preciso ser respeitado como deputado. E direi isso em todos os espaços que forem necessários. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado a indelicadeza de quem estava à frente do evento, dentro do nosso auditório, dentro dessa Assembleia Legislativa, no auditório Fernando Falcão, e dizer que, como parlamentar que sou, eu tinha, sim, a oportunidade e direito de voz. Por isso que eu quebrei o protocolo e farei quantas vezes for necessário. Então, nosso presidente, eu gostaria de solicitar do governo do Estado uma campanha que a gente possa combater essa violência contra a mulher, deputadas. Porque, infelizmente, no Maranhão, nós estamos acima da média. Já morreram, só no primeiro semestre, 32 mulheres. E eu me somo às deputadas, a esta casa, nas iniciativas de combate e o enfrentamento contra a violência contra a mulher. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.